Vamos pra gente escolher aí o meu canal falar que vai estar copiado É China, vai É mais uma época de um pai Descama, bebê Tem que ter motor pra tu sair com essa gata No mínimo a trezentas pra poder levar pra casa Ela é linda e sabe disso, quer luxúrio e tudo mais Por isso ela tá comigo na garupa do papai Por isso ela tá comigo na garupa do papai A Tauvinha é puta, a Gabriela é puta Geneveira é puta, é puta, é puta A merda é puta A Maria é puta, a Martelinha é puta É puta, é puta, oi puta, é puta, é puta Ai caralho, puta, é puta, puta, oi Sei por que? Quem paga um boquete pra dar o role na garupa Quem paga um boquete pra dar o role na garupa Te levo pro carro e tu fica de quanto? Te levo pro carro e tu fica de lado? Te levo pro carro e tu fica de lado? Te levo pro carro e tu fica de lado? Por isso, cai luxúria e tudo mais Por isso, ela tá comigo na garupa do papai Por isso, ela tá comigo na garupa do papai A Jozinha é puta, a Gabriela é puta Jennifer é puta, é puta, é puta Vai, a Fernanda é puta, a Maria é puta A Martelinha é puta, é puta, é puta, é puta Oi, puta, é puta, é puta, é puta Ai caralho, puta, é rita, puta, oi Sei por que? Quem paga um boquete pra dar o role na garupa Quem paga um boquete pra dar o role na garupa Te levo pro carro e tu fica de lado? Te levo pro carro e tu fica de lado? Te levo pro carro e tu fica de lado? Te levo pro carro e é só Acessem agora no Youtube Mídia Augusto e BJ Diago de Patibe DJ Diago A mídia aceita, meu amor